O telespectador que manda a sua mensagem Não me mande foto, negócio de bacalhoada Como é que é o nome do negócio que sua mãe vai fazer lá, ô Nike? Muqueca Seu domingo já tá garantido Não, isso é um homem abençoado Não, ele tá na sexta-feira e já sabe que vai almoçar domingo Isso é um homem abençoado DDD3399111443, vamos... Ai! Ih, aqui é o tanto de churrasquinho, ó Oi, Nico, boa tarde Aqui é a Andréia, do São Cristóvão Vamos comer uma moqueca com arroz? Vamos! 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 Manda um beijão pra minha mãe, Maria Gomes Pois ela te ama demais Não perde um dia do melhor jornal do mundo Dona Maria Gomes Um beijão pra senhora Você é nota mil! Um abraço a toda a equipe Olha a TV que ela nos fez colocar na cozinha Pra não perder nem um minuto o beijinho É aqui, ó Na cozinha Dona Maria Gomes é arretada Põe uma TV pra mim aqui na cozinha Por quê? Porque se eu atrasar o almoço Eu não posso perder esse homem Que homem Olha que homem que tá aparecendo aqui, ó É, sou idiota Próxima! Olha lá Boa tarde, Nico Tá servido Tô aí, eu tô perto do prato, ó É, e apontando pro prato Vamos almoçar Meu parceiro, você, seu nota mil O beijão é o melhor jornal da tarde Aqui é o Dirlei de Coronel Fabriciano Ê, Dirlei! Tamo junto com esse pratão aí, hein? Bebiano, sabe o que ele come do milho de Páscoa? Macarrão na chapa Sabe o que ele come no Natal? Isso aí Próxima! Oi, Nico, boa tarde Sou a Cleone de Itamarandiba Bairro São Geraldo Vamos todos recordar o verdadeiro significado deste feriado religioso Devemos lembrar de tudo que Jesus passou por amor a nós Mande um abraço pra todos aqui Assista ao programa todos os dias Vocês são ótimos no que fazem Parabéns! E uma feliz Páscoa a todos Que Deus os abençoe Falou tudo! Aí, ó Lá de Itamarandiba O sentido da Páscoa Boa tarde, Nico Aqui é o Marcos Dias Do bairro Bela Vista Em Teoflotônico Fala, Marcos! Manda um abraço pra minha esposa Sueli E meu enteado Raniel Um abraço pra você também, Nico Feliz Semana Santa pra você e toda a sua equipe Amém! Tamo junto! Um beijo pra todos aí no bairro Bela Vista Feliz Páscoa pra você também, viu, Panterinha? Tamo junto Boa tarde, Nico! Sou do bairro Vale Verde Esses dias vi você na lanchonete Foi mesmo, amor Foi mesmo Que Deus abençoe você e sua equipe Assista todos os dias Gutenberg, Inácio É... Na lanchonete Sabe o que eu tava fazendo na lanchonete? Fui comprar água mineral Aí um... Um x-filé Boa tarde, Nico! Sou o Hélito do bairro Jardim do Trevo E estamos ligados no VG Ótimo feriado pra você e toda a equipe Manda um abraço pra minha esposa Maniele e minha filha Isadora Você são nota 10 mil! Valeu, Hélito! Um beijo pra todos aí no Trevo, querido!